Estava na beira do rio sem poder atravessar Eu chamei pelo carro, o carro pro Tupinambá Estava na beira do rio sem poder atravessar Eu chamei pelo carro, o carro pro Tupinambá Tupinambá chamei, 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 chamei Estava na beira do rio, sem poder atravessar Eu chamei pelo caboclo, caboclo do Pinambá Estava na beira do rio, sem poder atravessar Eu chamei pelo caboclo, caboclo do Pinambá Do Pinambá chamei, chamei, comei, chamarei Do Pinambá chamei, chamei, comei, chamarei Na mata eu fiz um arco-íris de pernas Soltando uma tambora um dia inteiro sem parar Era que o Sinambá, aoê, aoê, pai de todas as juremas Chamando os cabotos de pernas Pra de prescindar na mata eu fiz Na mata eu fiz um arco-íris de pernas Soltando uma tambora um dia inteiro sem parar Era que o Sinambá, aoê, aoê, aoê E toda a jurema Chamando os cabotos de pernas Pra de prescindar E quando a tambora ressoava Os cabotos preparavam Teus trabalhos continuam Enquanto a tambora ele tocava A pena verde abençoava Essa ajuda de amor Na mata eu vi Um arco-íris de pernas Soltando uma tambora um dia inteiro sem parar Era que o Sinambá, aoê, 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 pai de todas as juremas Chamando os cabotos de pernas Chamando os cabotos de pernas Chamando os cabotos de pernas Pra de prescindar E quando a tambora ressoava Chamando os cabotos de pernas Chamando os cabotos de pernas E quando a tambora ele tocava A pena verde abençoava Essa ajuda de amor Na mata eu vi A mata silenciou 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 os seus filhos é o rei Tupinambá Glória e os seus filhos é o rei Tupinambá Linha do Caboclo Tupinambá Vamos orar meus irmãos, vamos orar que Jesus também orou no jardim das oliveiras com seu pai ele se comunicou longe houve uns unidos vi as matas se abrir vi sentado em uma pedra um caboclo guarani Deus o salve casa santa cruzeiro celestial salve seu Tupinambá protetor desse gongá correndo o meu tambor eu sinto a presença de Tupinambá correndo o meu tambor correndo o meu tambor eu sinto a presença de Tupinambá deixa a noite cair vejo a estrela brilhar a matéria está em festa pra ver Tupinambá chegar Tupinambá ele é o Tupinambá ele é o Tupinambá Eu sinto a presença de Tupinambá Deixa a noite cair Vejo a estrela brilhar A alma caiga, está em festa Pra ver Tupinambá chegar Ele é capô, ele vem caçar Ele é guerreiro, ele é Tupinambá Ele é capô, ele vem caçar Ele é guerreiro, ele é Tupinambá Do meu tempo O que acabou? O que acabou? Naquela mata eu vi Um grande caboclo bradar Naquela mata eu vi Um grande caboclo bradar Foi nessa hora que seu caboclo As folhas batiam dizendo que o caboclo chegou E foi nessa hora que seu caboclo chegou As folhas batiam dizendo que o caboclo chegou O que vem lá, o que vem lá O que vem lá, o que vem lá E Tupinambá que chegou pra trabalhar O que vem lá, o que vem lá O que vem lá, o que vem lá E Tupinambá que chegou pra trabalhar E naquela mata eu vi Um grande caboclo bradar O que vem lá, o que vem lá O que vem lá, o que vem lá O que vem lá, são todos os caboclos Que chegou pra trabalhar O que vem lá, o que vem lá O que vem lá, são todos os caboclos Na linha de Tupinambá O que vem lá, o que vem lá Venha ver que belos filhos Vem nessa aldeia pequena Tupinambá, papazinho da juíma Venha ver que belos filhos Vem nessa aldeia pequena Tupinambá, papazinho da juíma Venha ver que belos filhos Vem nessa aldeia pequena Tupinambá Tupinambá, papazinho da juíma Venha ver que belos filhos Vem nessa aldeia pequena Tupinambá Esse caboclo guerreiro É um grande caçador Esse caboclo valente Ele vem de Aruanda Protege todos os seus filhos Quebra a dor das demandas Ele abre os caminhos Pra que eu possa caminhar Vem nessa aldeia pequena Com penacho colorido Com penacho colorido E se eu dá capi na mão É meu pai, é meu amigo Ele é meu guardião Sempre estará comigo Assim nunca estou sozinho Sarava este caboclo Guardião do meu caminho Oh, 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 oh Esse caboclo guerreiro É um grande caçador Oh, 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 oh Esse caboclo guerreiro É um grande caçador É um grande caçador É um grande caçador Quebra o properly Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto